Encontrado ontem no rio Tietê, em Pereira Barreto, o corpo do pescador Célio de Brito Bortolo, de 61 anos. Ele tinha desaparecido no último sábado, após o barco em que ele estava, junto com o amigo, virar devido ao forte vento. De acordo com os bombeiros, a vítima foi localizada a 4 quilômetros do local em que se afogou. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. O enterro foi feito ontem mesmo, no cemitério de Jales.